Eu fiz o corte aqui de colocar os canduíte e chumar as caixinhas para fazer elétrico. Então eu vou mostrar para vocês como eu faço aí pessoal, como é fácil fazer a tubulação. Primeiro pessoal, eu faço o que? Eu chumbo as caixinhas, deixo ela puxar um pouco galera, aí depois eu coloco os canduíte. Porque se eu colocar o canduíte no mesmo tempo que a caixinha, o que acontece? O canduíte fica puxando a caixinha e vai tirar a caixinha de nível e de posição. Então por isso eu chumbo primeiro a caixinha e depois eu ponho o canduíte depois que ela está um pouco mais seca ali, que ela puxou um pouco a massa, que foi um pouco mais seca, aí eu vou lá e ponho o canduíte, chumbo é o canduíte, beleza? Então eu vou mostrar para vocês como eu faço. Tchau, tchau. 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 Música 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 Então tá aí pessoal o resultado Mostrando pra vocês Viu como ficou Então pessoal as caixas ficam bem rentinho A parede aqui Acabou de fazer o acabamento com o espelho Depois coloca o espelho e fica bem certinho Então ficou dessa forma aqui As emendas pessoal é quase imperceptível Você consegue fazer uma emenda bem legal Se você tiver paciência Se você é uma pessoa caprichosa Você faz uma emenda legal É desempenar bem desempenado Depois passar um bloquinho de espuma Pessoal vem passando e tirando o excesso Quando desempenar tenta não deixar muita massa Aqui em cima da que já era feita Entendeu? Em cima da que já é seca Então aqui já estava feita É bom não deixar muita massa É dos dois lados Porque se você deixar muita massa de corrida Você dá acabamento Então você desempenar bem desempenado Tira o excesso de massa Que tiver Aí depois você vem passando O bloquinho de espuma Vai ficando Esse acabamento aí Olha como ficou Tá vendo? Ali eu vou rebocar ainda Aqui dando boito também Para somber as caixinhas Somber um aqui pessoal Aqui vai o lavatório Igual um espelho aqui Então eu coloquei na lateral aqui Coloquei a do chuveiro aqui E já sentei também A do interruptor Então galera Sempre tem aquele cuidado De nivelar direitinho a caixinha Para não ficar torta Para poder ficar um acabamento legal Depois que colocar É o espelho Fica bonito Aqui também já foi feito Foi tudo chumbado Então vocês podem ver Que as emendas pessoal Ficam bem feitas Você não vê excesso de massa Em cima da massa Que já estava revocada Então eu vou ter mais Esse cuidado Para não ficar Excesso de massa Nem aqui nem aqui Aí quando eu passo a bucha Pessoal O bloquinho de espuma Ela fica Perfeita a emenda Então pode ver Que elas estão Toda rente a parede Por isso que eu faço O reboco Depois Eu faço o reboco E depois eu ponho As caixinhas Não é em toda obra Que eu faço isso Tá galera Tem obra Que eu ponho Também as caixinhas A gente faz o reboco Mas nessa aqui Eu achei melhor Eu fazer dessa forma Colocar as caixinhas Depois que tivesse rebocado Então vocês podem ver Que a emenda Fica perfeita Não fica Que ela emenda feia Aí outra coisa pessoal Quando você estiver Chumbando caixinha Tenham cuidado galera Principalmente Esses canduíte Que vai para cima Assim Sempre colocar pessoal Um papelzinho Para não cair massa E entupir o canduíte Esses que vão também Assim Assim Que vai para o chão Ali É perigoso Entupir Então você coloca Sempre um papelzinho Aqui Ou um plástico Para não cair Nenhum tipo de Entule Nem massa Depois fica ruim De você Passar o Canduíte Quer dizer Passar o fio O canduíte Já está aí Fica ruim De você passar O fio Depois Então é isso aí galera Se vocês gostaram Do vídeo Deixa aqui Like Vocês Se inscrevam no canal Para quem não conhece Meu nome é Geraldo Serqueira Do canal Geraldo Serqueira E até o próximo vídeo